O que é o Jová-Nissi? Bom, nós somos da Companhia de Teatro Jová-Nissi, já estamos na estrada há 14 anos e a função, um objetivo maior de nossas vidas é não somente transformar a igreja do Senhor, mas também alcançar vidas em prol do reino. E nós utilizamos a arte, o teatro, a dança, mas esse não é o foco principal. Nós costumamos dizer que o teatro é apenas uma mesclagem para aquilo que Deus vem fazer depois. Sempre após nossa peça fazemos um apelo de reconstituição, restauração e é claro também um apelo para pessoas que desejam aceitar as vidas de Jesus Cristo. Como já foi dito aqui, nós entregamos 100% nossa vida, não somos remunerados, deixamos pai, mãe, amigos, emprego, mas nós vemos a graça de Deus e o favor do Senhor sobre todas essas coisas. E é bonito de se ver porque tem gente aqui de Belém do Pará, que é o caso dele, tem uma carioca e tem... você é de onde? São Paulo. São Paulo, tem gente do Brasil inteiro que estão renunciando a si mesmo, as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Eu acho que esse é o despertar da igreja e a igreja está acordando para o ir de Jesus. Então, parabéns ao ministério, que Deus abençoe vocês e que possam fluir cada vez mais esse sopro do Espírito Santo através da arte a trazer um reinovo para as igrejas. Parabéns, Deus abençoe.